Aí ó, abóbora, quem foi que falou que abóbora só dá com irrigação? Plantar com ferro, mas ó, não tem adubação nenhuma até agora, sem adubo aí, plantado aí com pé, sem precisar menos cavar e botar um esterco. Agora se quiser jogar uma coberturazinha aí com esterco, adubo de cobertura, aí sim, aí você vai ver bombar. Aí ó, isso aí é pra quem fala que tudo tem que ser com adubo, tudo tem que ser com irrigação, ó. Aí, sério, ó, que é, ó, a qualidade do aipim, ó, como que tá, ó, o tamanho que já tá os pés aí, ó, como é que já tá a roça toda aí, ó. O negócio é a limpeza, ó, tem que tá na, a limpeza. Plantou, adubou, limpar, né, esse outro restante que tá pra limpar, cara, tem que fazer o mais rápido possível. E o mato tá vindo com toda a força, principalmente Pernambuco, aí vai ser prejuízo pra gente, entendeu, deixar sujar muito. E aí ó, no limpo aí, ó, como é que tá, ó, vendo aí, ó, outra qualidade, ó. Tá bonito. A gente corda. Aí a planta aí, como é que tá aí, ó. Aí ó, tudo no limpo, ó. Agora se deixou o mato, meu amigo. Aí já foi. Alô, deixa eu ir trabalhar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.